Olá senhoras e senhores, agora vamos para mais um combate de Muay Thai Esse é o evento Muay Thai Fight Pro 2015, Munil Adriano Nós estamos aqui em Bragança Paulista levando para você o melhor do Muay Thai na TV Nocaute Esse aqui é o meu lado, vai comentar essa luta entre Diasis Matos vs Sérgio Nuno O Edson Rodrigues, só para você sintonizar aí Esse grandalhão aí de calção preto é o Sérgio Nuno E o de calção branco ali é o Diasis Matos Olha o Edson Rodrigues, chegou com toda a potência o Diasis soltando o braço É, já começou o bicho pegando, boa tarde Anderson, boa tarde amigos da TV Nocaute Realmente eu e o Magal não duela em uma categoria até 85kg Então a gente pode esperar aí um Nocaute e os dois já vieram alucinados E ali clinchou o Sérgio Nuno Apoio ali conversa com os dois, Sérgio Nuno que é da Academia Inside Cambuí E na trocação franca, nos cruzados Baixou a guarda, o Nuno E o Diasis falou assim, tamanho é documento não meu filho Vai tá indo pra cima, Diasis que é da Academia Aller Team Você acha que o Diasis olhou pra ele e falou que você é grande, mas não é 2 Tá soltando o braço ali Ele clinchou o Sérgio Nuno Trabalhando a joelhadas O Diasis vai lá, conversa, separa os dois Dá um ajuste ali na luva do Sérgio Olha lá no jab ali O Diasis Leva de um lado pro outro Coloca nas cordas agora o Diasis Matos O Kivali coloca estranhamente ali os joelhos No meio dos dois, né Olha ali Ali a torcida vai gritando o nome do Nuno Ele que é o lutador da casa Aqui em Bragança Paulista Mais uma vez Os dois estão trabalhando muito clinch, né Aí isso atrapalha um pouquinho o desenvolvimento da luta Chegamos aí ao final desse primeiro round, né Edson Parece que assim, os dois com muita vontade Mas com pouca técnica ainda É, o Sérgio Nuno Ele tem a vantagem da envergadura Mas ele não tá aproveitando isso Tão bem, vamos dizer assim Golpeando mais na longa distância Ele realmente tá golpeando E entrando no raio de ação do Diasis E aí acaba realmente o Diasis Não tendo muita alternativa Ele acaba ficando realmente encurralado E aí o clinch é alternativa, realmente Mas ao meu ver O Sérgio, até pelo volume de jogo que ele mostrou Tem elevado melhor nesse primeiro round Que a torcida aí novamente fazendo grande diferença Para os atletas aí da inside E o Sérgio tem que fazer valer essa envergadura Mas para evitar realmente ser atingido Porque é bem visível a vantagem dele na envergadura Então se ele soubesse utilizar dessa envergadura Ele consegue golpear sem ser golpeado E aí a vantagem fica muito maior para ele E frustra mais o seu adversário E pode levar melhor O Diasis em contrapartida vai ter que partir para cima Entrar no raio de ação realmente Sofrer mais golpes Mas é a alternativa que ele tem Início de segundo round Ele trabalhando o chute nas costelas Do Sérgio Nuno Ele também responde Batendo na parte inferior da coxa Do Diasis Contou ali Encosado Por uma vez A guarda baixa o Sérgio Nuno Trabalhando o chute nos dois O Sérgio Nuno Trabalhando ali Com o jab direto Agora que o inchou Tem que soltar uma envergada Do Diasis Uma vez O jab e o low kick Foi ganhando aí o Diasis No contra-golpe O Sérgio Nuno também Vai fechou Vai trabalhando as olhadas Vai pegar lá Separa Uma vez A tentativa do Diasis Trabalhando o primeiro chute Depois o soco Opa Agora sentiu ali o Diasis O cruzado do Sérgio Nuno Aquela fechada dos olhos Se recupera ali E se mantém de pé O Sérgio Nuno Novamente é levando vantagem Não dando chances O Diasis está com muita dificuldade Em conseguir atingir Principalmente quando ele soca O chute Ele está desferindo muito bem Só que aí nessa parte de trocação A gente vê que o Sérgio Nuno Consegue abafar muito bem E manter a luta Sem nenhum risco para ele Apenas ele consegue atingir E já abafa aí nesse clinch Você conferindo o melhor Do Muay Thai Aqui na TV Knockout Agora chegamos aí Ao final desse segundo round E ali cumprimenta Os torcedores O Sérgio Nuno E vai receber as orientações Ali dos seus colegas Muay Thai Fight Pro 2015 Só aqui na TV Knockout Mais um round Que é triste aí Que o Sérgio Nuno Tem na vaga melhor Volto a falar Que novamente Ele acaba se expondo muito Ele não está fazendo Uma luta ruim Mas ele acaba se expondo muito Quando ele puxa ali Para aquele clinch Porque ele joga o jab E ele vai caminhando Para frente Dá chances para o Diasis Apesar do Diasis Não está aproveitando Essas chances Quando ele chega Na curta distância Talvez o ideal Realmente do Sérgio Nuno Seja realmente Lutar na longa distância Mesmo a luta Tendo toda aí Na mão dele Ele acaba correndo Mais risco Na curta distância Então seria ideal Ele evitar isso Até porque agora O Diasis deve vir Para definir Tem que conseguir um knockout Porque ele já perdeu Dois rounds Agora sim Comecinho de terceiro round Terceiro e último round Sérgio Nuno Versus o Diasis Matos Trabalhando low kick Aqueles dois Aí na trocação Um pouco estabanado Aí o Sérgio Nuno Mas você vê ali Que na hora que O Diasis Solta o chute Ele baixa a guarda E aí vai entrando Vários golpes Ali no rosto dele O árbitro separa os dois Uma vez trabalhando Low kick O Sérgio Nuno Agora a vez do Diasis Fechou, balançou Bem defendido Agora pelo Sérgio Vai ter um tipo E agora o Diasis O terceiro Soco giratório Bem defendido Pelo Sérgio Mais uma vez Trabalhando o chute Já abaixou a guarda Agora entrou dois cruzados Ali Mas foram fracos No rosto do Sérgio Fechou Fechou Os dois literalmente Ali cansados Já Começaram um ritmo Muito forte É natural É natural Que nos terceiros Já estejam mais cansados Tanto que o Sérgio Já está com a guarda Bem mais exposta Já sofreu muito mais golpe Do que sofreu nos dois rounds Anteriores Inclusive alguns golpes Mais limpo Que se fosse talvez Nos primeiros rounds Ele teria problema Como agora já estão cansados A efetividade foi menor Mas acredito que ele ainda Esteja superior Mesmo nesse terceiro round E o Diasis ainda Tentando achar Mas não deu tempo Tentando achar aquele golpe Que poderia definir Mas não deu tempo Acredito que a vitória Realmente fique aí Pro lado da academia Inside Cambuí Do atleta Sérgio Nuno O senhor ganha a torcida Ao fundo Gritando o nome dele Sérgio Nuno Muay Thai Fight Pro 2015 TV Knockout Levaro pra você O melhor do Muay Thai Vamos agora Com o anúncio Oficial A gente vai ser Música 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 Aí Sérgio Nuno Parabéns aos dois atletas Música Música Música